Música Então galera, nós estamos aqui no aeroporto de Lisboa Olha os preços da bebida Olha o ciroque Ó, great cost, né, great cost 50 euros, galera, no aeroporto, hein Ó, Slides Green Islides Green Caralho, Blender Eu nem vi aquele Islides Olha, galera Tá vendo ele? Deixa eu ver se minha mão não tá 15 euros as bebidas aqui, ó, olha o valor das bebidas, galera Ó, tem até aqui, ó Olha que chique, olha Parece que é, não é? Não é não, ó Chique, hein, galera Vamos ver os perfumes, velho Vou mostrar o preço pra vocês aqui dentro do aeroporto, hein, galera Dentro do aeroporto Pra vocês verem, ó Dentro do aeroporto, ó Olha o Explorers Clubs Collection Coleção aí, ó 28 euros, galera 28 euros O Double Black 35, velho Double Black 35, galera Tá caro, hein, tá caro, hein 36 Ballantines, 12 anos Olha o Chivas Regal, galera No aeroporto, 43 euros Que isso 43 euros Olha o extra aqui, ó Regal extra, 63, velho Que isso, hein, galera Barato pra quem gosta aí, Dudu Olha o Ballantines Normal aqui, ó Blender 16 euros, galera 16 euros, velho Eu não sei se vocês estão me escutando, galera Direito Que isso, hein Barato demais as bebidas aqui, galera Olha pra vocês verem No aeroporto, galera Que dia que no Brasil ia estar esse preço, hein Que dia Eu comprei o perfume aqui uma vez, galera Aqui em Lisboa mesmo Ó O Jumpo Ele foi Quer ver? Vou ali mostrar pra vocês Meu voo vai demorar um pouco a sair Olha, vou mostrar pra vocês O Jumpo ali Quanto que é, tá, galera É um perfume que eu gosto É um perfume que eu Que eu uso, tá, galera Jumpo Jumpo E o Jump, tá Jump normal Jump Home Vamos ver como é que tá ali Vamos ver os perfumes Eu não lembro onde era, velho E aí, galera Minha câmera tá piscando, hein O povo vê de longe Que tá gravando O povo geralmente não gosta, né Que grava assim Ó, vamos ver aqui Deixa eu ver onde tá Ó Dior Audio aqui É Como é que é Eu é Eu ato Eita, nós Paco Rabanne Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, galera Gucci Doge Deve tá por aqui As marcas famosas Hugo Boss Não, velho Olha aí, galera Só os perfumão, ó Ó o preço Olha os preços Aqui tá caro, hein, galera Aqui é caro, ó Ó o Gucci aqui, ó Ó o Gucci 92,50 Gucci 92,50, hein, galera Ó o Paco Rabanne, galera Ó o Paco Rabanne Olha isso aqui, galera Olha esse perfume Eu usava Eu tenho ele aqui Inclusive eu deixei Porque ele tá usado Eu deixei o meu Olha aqui Olha isso Olha o tamanho Esse é o de 100ml, galera 66 euros Tá caro, tá Acho mais barato, tá bom One Million E aqui tem um menorzinho 50 54 euros Não compensa Compensa o maior, né É, galera Diferença, hein, do Brasil Quanto que é o One Million aí no Brasil, galera Quanto que é o One Million aí Esse perfume aí deve ser uns quê? Uns 300 e... Uns 350, 400 reais, né Fudido E 66 euros é muito mais fácil de conseguir do que 400 reais, gente Então Deixa eu ver se eu acho aqui, galera Ó o Boys Hugo Boss Ralph Lauren Ó o Ralph Lauren ali, galera Ó o Hugo Boys O Hugo Boys eu tive um perfume, eu nem lembro qual que era Ganhado Ralph Lauren, galera Ralph Lauren é aquela, hein Polo Polo Ralph Lauren, ó 94 euros Aqui, ó 81 euros Que isso, hein, galera Não achei o John Paul, velho E o Jope O John Paul, galera Eu sei que o John Paul aí De... Esse aqui é na faixa de 300 e pouco 51 euros Que isso, hein, velho Perfumão Perfumão, galera Perfumão Então valeu, galera Até lá no Brasil É nóis Falou Fui, tamo nessa É isso, hein, velho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho